A medida provisória que altera as regras no setor portuário foi aprovada no Congresso e agora aguarda ser sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. A medida estabelece um novo marco regulatório para o setor e tem como objetivo melhorar a eficiência dos portos e aumentar a competitividade no setor. O prazo para a publicação da lei é até o dia 5 de junho. Com a mudança, ganha a oportunidade de explorar o terminal público, a empresa privada que oferecer a maior movimentação possível de carga pelo menor preço por tonelada.